Olá, eu quero lhe apresentar aqui o sapê, tá? O capim sapê. Vou lhe mostrar agora. Vou dar uma olhadinha. Todo esse capim que você tá vendo é o sapê. Quando ele está brotando, fica tipo um espinho. Tem que ter muito cuidado pra andar no meio, senão pode furar os pés. Tá aí o capim sapê. Usa-se a raiz desse capim. A raiz é excelente para o fígado e é muito bom para combater a hepatite. É um chá maravilhoso, essa raiz contra a hepatite. Dá uma olhadinha aqui na raiz. É assim a raiz do sapê. Excelente contra hepatites. Ok? 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 Ok?